Beleza? Aqui é o Cristi e tamo aqui jogando um joguinho chamado Blow Bikes E esse joguinho é muito legal Porque, sei lá, se dá pra dirigir bike e... E vai dar um desplaz, né? Ó, assim Os caras são uns bad boys ali, fi Galera, eu decidi uma coisa O canal não vai ser só de jogo de Counter Strike É, vai ser também de outros tipos de jogos Vai ser de outro tipo de jogo Aê, fi Oh, esse joguinho é muito badass Eu só não sei o objetivo dele, mas... Acabei de passar de marcha, fi É isso aí, garoto Nós dirige... Lá na sala Nós dirige... Nós dirige até na sala, fi Agora sim, agora essa moto vai ficar rápida, ó Nossa Senhora 7 km por hora Agora vai, hein? A gente corre demais Porcaria, eu perdi a corrida Vamos tentar de novo Bora lá Essa música de guitarra é muito louca Bora lá Ah, cara Ele não vai ganhar dessa vez, não Falou aí, seu porra Meu Deus do céu Eu vou ganhar essa corrida de qualquer jeito E pira, fi Meu Deus Filha da mãe Ah, você não vai ganhar essa corrida, não Falou aí, seu merda Bora, vai, hein? Galera, se você quiser esse jogo Jogar esse jogo vai estar na descrição aí Não precisa baixar, não Isso aqui é o NIT player puro O cara não vai me passar de jeito maneira Ali, ó Um relâmpago Vou pegar ele Filho do céu So hard, meu Eu não entendo muito de passar a marcha, tá ligado? Eu só sei que eu tô perdendo essa corrida por um gordo Agora vai em... Não, não pega não, não pega não Ah, cara, você tá de brinques Ganhei Sou foda, cara Eu sou foda Ganhei Cinco segundos pra linha de chegar e passei Agora, novo recorde, continuo e vamos ir contra a outra agora Vé, esse cara Isso aqui parece um cowboy Que trocou o cavalo por uma moto Yeah Bora lá Falou aí, vagabundo Ali, filho Oh, eu sou hard Eu sei que eu sou hard Meu Deus Filho da mãe Enquanto ele tá ali Tô tranquilo Eu tô aqui Me livrando dos meus problemas Que a gente guarda Eu não tenho a mínima ideia do que eu acabei de falar Mas eu sei que eu vou ganhar Hein, a Terrimolphe Eu não sei se eu tô em primeiro Se eu tô em segundo Ah, ó Eu tava em primeiro Ah Quase que eu não pego Graças ao carro Quase que eu não pego Agora vai Bora passar a marcha Ah, cara Essas polícia ficam pegando meu pé Mas não vai atrás dele Ah, pelo amor de Deus Agora vai Puta que se querida Fruta que partiu agora, hein Agora vai, hein O segurapião Na moto, né Oi, ó Tá vendo Essa polícia é um saco Ah, perdi Cara Que bosta Vão tentar Novamente Vão tentar novamente, né Ah, se eu não vou ganhar Agora não Cara Esse moto é foda, hein Cinco mil Criômetro Criômetro Se é que essa palavra existe É quilômetro Falou pra você Mais um Mais um Ah, polícia Do caramba Eita Não tem jeito de trocar a marcha Fudeu, né Bora lá Manda ver Manda ver Bora lá M Mota é foda Mota é foda Mota é muito foda Cara Eu tenho uma especialidade Eu sei falar E jogar Ao mesmo tempo Isso é minha habilidade F Quebrei tudo ali Que nem uma vaca louca Agora Agora vai Aquele maldito Não vai ganhar Essa corrida Nem ferrando Agora vai Perdi, cara Porcaria, né Vamos de novo Eu não sei quantos minutos O vídeo tá Não tenho a mínima ideia Mas De uma coisa eu não sei Travou tudo ali Que bosta que é essa Eu tô apertando Esqueci de clicar no jogo Não Já ferrou Já ferrou Já ferrou Toda vez que eu passava Pela estrada De ouro fino De longe eu avistava A figura de um menino Que tava andando de moto E batendo sem parar E é porque eu não consigo parar Nossa, fi Eu entrei no ritmo agora Agora vai Mostra O que que acontece Se entrar na água Vamos tentar entrar Não acontece nada Eu só perco Bora lá Cara, enquanto eu não ganhar Essa corrida Eu não termino Esse vídeo De boa mesmo Agora vai Ah, cara Que bosta Eu não peguei a coisa Eu passei em raspão nela E não peguei Ele tem outro Perdi Perdi Bom, mas galera O vídeo fica por aqui Se você gostou Dá um like E um favorito Pra ajudar bastante Se você É, vi Se você tá respirando Agora dá um like Beleza? E um favorito E é isso galera Falou E um abraço E um favorito Obrigado.